Oi, Fubá Zadá, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom, mas hoje eu tô com uma fome, uma fome, uma fome, meu Deus do céu! Eu acho que eu vou ter que ser patrocinado pelo licor de cacau Xavier pra acabar com essa fome, fubá não pode, deve ser um lombrigo, não é possível um negócio desse. Acontece que vocês também, de acabar de comer, vocês veem se eu tô com fome? Nesse espaço o dia inteiro beliscando, chega a noite e fica pensando Por que, meu Jesus, por que que eu comi tanto daquele jeito, sem precisar? A gente vive prometendo que vai começar o regime, a hora que vem tá mastigando que não é cabrita, né? Mas hoje, hoje, fubá do céu, meu Deus do céu, vim aqui pra experimentar as coisas que vocês mandaram pra mim, fubá! Cês sabem que eu adoro experimentar as coisas novas, sabor novo, as coisas que eu nunca comi, né? E hoje tá cheio de as coisas aqui, então antes de experimentar, se inscreva, fubá do céu! Vou ficar muito feliz de você se inscrever! Meu coração vai ficar tinindo se eu souber que você acabou de se inscrever nesse canal agora! Não assista de clandestino, pelo amor de Deus! Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube e vê que vocês gostam desse tipo de vídeo que o YouTube vai entuschar mais vídeo no celular que vocês, o arquiveta pipocando, fubá! Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo! E vamo que vamo, querida! Fazer pular pra cima que hoje a minha pança é de égua! Primeiro fubá que nós vamos experimentar, esse aqui, ó! É um miojo japonês que vocês mandaram pra mim também, e ele é sabor de... Porco! Vamo ver! Ai! É porco mesmo, fubá! Porco puro! Eu nunca vi fubá! Olha, o miojo japonês é de comprido! Mas vamo abrir aqui o saquinho pra ver o que que tem dentro! Ai, meu Deus! A minha barriga já tá coisando, já de contato! Ai, fubá! Que interessante! Quer ver? Veio esse espózinho de pôr... Nossa, foi dois pós! Agora eu não sei esse! Ah, não! É que serve duas pessoas! Olha que chique! Fubá do céu! Vou fazer um só! E o macarrão, olha! Parece a vassoura! Olha que vem! Olha lá! Ai, já gostei, fubá! Só de ver! Aqui dentro tem um chumacinho de vassoura, olha lá! Mas vou guardar aqui pra fazer outro dia! Nossa, que miojo corrente! E um pózinho! Um pózinho preto deve ser de pular pra cima, né? E aqui tá escrito como que faz! Ferva 400 ml de água! Deixa eu vir de certinho aqui, fubá! No minidor! Espera pegar a água aqui na pica! 400 ml, né? Deixa eu ver se é isso mesmo! Não, 450! Gente, mas é água demais! Meu miojo balemar vai doidedo! Eu vou pelo zóio! Mas vamo fazer certinho, né, fubá! Do jeito que tá escrito aqui! Deixa cozinhar mexendo ocasionalmente por dois minutos! Então tem que cozinhar essa água aqui! Espera aí! Pronto! A água já tá fervendo aqui, fubá! Deixa eu comer um pedacinho de macarrão cru no IP como que é! Ai, é que o macarrão é diferente, gente do céu! Deixa eu tirar como que tira, senhor! Ai, tirei aqui! Vamo colocar! Ai, que bonitinho! Nunca viu miojo assim, fubá! O que tem que fazer agora? Dois minutos e meio! Eu tô indo aqui na tela do celular pra ver um minuto! Diz que é pra ir mexendo de vez em quando! Ai, tô super empolgado com esse macarrão! Tomar que cheio de gostoso! O Dursa já dificia, né? Depois, como que faz? Pra ir lá no Japão pra comprar outro desses? A lombriga tem que se conformar! Que é uma vez na vida, outra na morte! Ai, mentira! Vai com o dia eu vou pro Japão, né? Eu quero ir um dia, gente! Conhecer o Japão também! Eu quero comer de tudo que eu ver pro meio do caminho! Quando é comida diferente, eu quero comer! Na vida, a gente só leva o que tá na barriga, né? E as verme vai junto de carona! Agora que já ferveu, fubá! Tá mais quente que a piscina do satanás! Tá falando que é pra colocar esse pozinho aqui! Vamos abrir pra nós ver? Ai, que cheiro gostoso! Que cheiro de porco frito, parece! Geralmente, no miojo do Brasil, eu não uso pozinho! Vocês sabem! Quem me persegue lá no Estadilão sabe disso, né? Aliás, se não tá me perseguindo, persiga lá, fubá do céu! Só pra você ver as coisas que eu tô fazendo! É difícil o dia que eu uso pozinho! Geralmente, eu faço miojo com outras coisas! Mas esse aqui, como é do Japão, querida... Quero... Levento é o saquinho! Vou misturar aqui! Hum, que cheiro maravilhoso, gente do céu! Agora tá falando aqui... Que tá pronto o fubá do céu! Acrescente o que você tiver de preferência! Uma carne de porco, um gengibre... Ai, devia ter jogado um gengibrinho aqui! Pega esse gengibre que vocês mandaram pra mim, acho que dá tempo ainda! Jogar uns dois caroços, aqui só pra não dizer... Três caroços! E dá uma mexida bem boa aqui, pra pegar o sabor, né? Mas, como eu não tenho carne de porco, fubá... Deixa eu deixar só esfriando um pouco aqui... Que se eu comer desse jeito, gruda no meu beiço, né? Desce queimando a goela pra baixo! Mas, como eu não tenho carne de porco, fubá... Eu vou experimentar essas pelinhas de porco que vocês mandaram pra mim também! Deixa eu pegar uma aqui... Essas é só jogar na gordura e depois pegar, né? Deixa eu achar o pegador aqui já... Daí já substitui a carne do porco! Olha! Ferveu já, meu Deus do céu! Ai, cadê o prato? Senhor Jesus, vai quebrar! Olha, quase queimou! Levei pra mãe fritar lá na casa dela, diz que... Daí a mãe viu alguém conversando na frente da rua e a mãe espicula, né? A cozinha da mãe é lá do outro lado e a rua é na frente da casa! Daí ela tá cozinhando, a hora que ela escuta alguém conversando... Ela corre lá na janela pra ver o que tá acontecendo! Daí a hora que ela escuta o estralar da comida, ela corre pra ver o que tava queimando! Daí ela foi fazer isso aqui e não deu tempo, fubá do céu! Ela teve coragem de servir preto pra nós! Isso é bom e foi capaz! Vou colocar aqui mais umas pelinhas que já vai ser a nossa carne do porco do nosso mioso japonês! Olha lá! Já ferveu? Meu Deus! Isso aqui é bom que economiza até gás, fubá! Olha lá, ó! Minha casa tá cheirando a mesma coisa de feira! Aqueles lugares que faz pastel! Dá uma chasqueada de sal aqui, como quem não quer nada! E vamos experimentar, querida! Bom, vamos pegar o miojo aqui então, fubá! Olha como que ele é! Parece macarrão daquele do comprido! Só que dentro ele vem cheio de cebolinha! Parece cebolinha, né? E o cardo dele é bem grosso mesmo! Vamos experimentar! Nossa, vai estar um calor hoje aqui! Pra comer um coisa quente desse é perigoso você sofrer um piriri! É perigoso destemperar toda a barriga da gente! Mas vamos experimentar! O cheiro tá maravilhoso, fubá! Deixa eu ver! Hummm! Peso e que miojo gostoso! Muito mais temperado, fubá do céu! Ah, e o macarrão é uma delícia! A textura dele é mais gostosa! Pegar uns corinhos de porco desse aqui, jogar em cima, né? Pra dizer que é um miojo com couro de porco! Dá pra vocês verem? Se eu virar o negócio aqui pra você cair todo o meu tapete lá, ó! Você consegue ver, né? Comer um couro de porco junto! Olha lá! Hummm! Gente que miojo delicioso! Deixa eu ver! Hummm! Ai, isso aqui vai ser minha janta! Hummm! Agora, fubá, vamos experimentar esse daqui que é o... O biscoito da Língua da Justiça! Língua da Justiça, olha! Aquela pessoa que sai julgando todo mundo, né? É da Liga da Justiça, tem o Homem-Aranha... O Homem-Aranha, não! O Super-Homem... O Batman e a Maria Maravilha! Vamos abrir aqui pra ver o sabor que tem? Essa... Essa... Essa mulher maravilha usar a Lingerie, ela vai usar a cinta Língua da Justiça! Ó, fubá, vem o símbolo do Super-Homem! Vamos ver o sabor que tem! Hummm! Louco de gostoso! Bem docinha, fubá! Esse aqui é do Batman! Hummm! Ai, que delícia! Gente! Louco de gostoso mesmo! Agora, né? Vamos experimentar, fubá! Tô vendo que a minha barriga vai virar um balaio hoje, né? Essa aqui é uma manteiga de amendoim com pedaço... Essa aqui veio lá de Portugal, querida! Essa minha barriga virou um balaio, vai ser um balaio importado hoje! Deixa eu abrir aqui... Ai, que cheiro gostoso! Gente do céu! Cheiro pra vocês verem! Sabe o que que lembra? Daqueles amendocrem que vinha antigamente... Já comeu amendocrem, fubá? Quem lembra do amendocrem já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco! Deixa eu pegar a cuié aqui... Ai, ele é bem durinho, não é igual amendocrem... Igual, igual, não... E é cheio de pedacinho de amendoim pro meio mesmo! Vamos ver o sabor! Hummm... Ele é menos doce, fubá! Nossa, mas é uma maravilha! Deve ser mais gostoso de passar no pão ainda! Ai, que gostoso! Eu achei que ia ter sabor de dadinho, mas não tem nada a ver! É uma manteiga de amendoim, só que não é doce! É saborosa, fubá! Os portugueses que inventaram isso estão de parabéns! Isso aqui são um elefante pegado, dá uma trombada! Aqui ele sentiu o cheiro, que elefante que gosta de amendoim, né? Ele chega a limpar o pote! Vamos experimentar também, fubá! Esse aqui é um lactabubble! É um chocolate daquele cheio de bolinha, sabe? Daquele que você paga pelo tamanho maior que você vai morder, ele some na boca! Vamos ver o sabor dele! Olha aí dentro, fubá! É cheio de bolinha, tá vendo? Parece aquelas bolinhas de estourar! Vamos pegar um pedaço pra nós ver? Vamos ver! Hummm! Que gostoso! Some na boca? Some! Mas isso não quer dizer que os outros chocolates não sumam na boca da gente também, né? Chocolate em boca de lombrigueta, ela não some, querido! Desaparece! Nossa, louco de gostoso, fubá! Adorei esse também! Vamos experimentar isso aqui, fubá! Isso aqui é um ursinho! Não, isso aqui é um coala! Só que é sabor de banana! Deve ser a mistura de um urso, um coala e mais três macacos pro meio! Nem fizer esse negócio de banana! E tudo que é de banana é gostoso, né, fubá! Vou abrir aqui! Ai, esse chocolate do ursinho é uma maravilha! Ai, saiu aqui, fubá! Vamos ver o sabor que tem! Ai, que cheiro gostoso! Hummm! Tem puro aquele cheiro daquele esmalte de banana de tirar esmalte! Nossa, cheiro vocês vêem! Gente, será que não pingaram esmalte aqui? À vez alguma manicure desgostosa com a vida, né? Tava querendo causar no mundo! Andou pingando esmalte aqui dentro! Não é esmalte! Como que fala? É removedor de esmalte, né? Será que é feito de banana mesmo? Qualquer hora eu vou passar um esmalte bem preto na unha! Fica parecendo o Zé do caixão! Daí eu vou esfregar na bananeira pra ver se sai! Eu vou levar vocês juntos também! Não vou pra bananeira sozinho! Daí a turma dá uma pedrada na bananeira, nós sai tudo correndo! Sai o comentário da cidade, né? Nossa, essa noite tem uma macacada lá na bananeira! Lasquei uma pedrada e saia tudo correndo! E era nós, fubá! Eu sou o macaco bugio! Ou seja, aqueles macacos da bunda vermelha lá! É sim, fubá! Vamos comer aqui! Vou largar a mão de falação! Espera aí! Vamos ver o sabor desse ursinho! Hummm! Gente, o sabor é gostoso! Mas parece que eu tô fazendo assim, ó! Parece que eu tô assoprando pra dentro! O tar do esmalte de banana! Hummm! Mas é gostoso! Pra saciar a macaca que existe dentro de nós, né? Gente, esse é o vídeo de hoje então! Espero que vocês tenham gostado! Experimentei só um pouquinho minhas coisas aqui! Só pra matar minha lobriga! Vou ter que terminar de comer esse miojo aqui, ó! Que conforme eu fui falando, ele foi inchando! Olha lá, ó! Era um macarrão tão bonitinho, magrinho! Tá ficando puro aquele macarrão renata! Que se deixar na água, fica agora sordo de um dedo! Então tem que comer rapidíssimo isso daqui, querida! Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo! Espero que vocês tenham se divertido! Aqui embaixo tem playlist, fubá! Tá lotado de vídeo aqui! Dê uma olhada, boba! Como quem não quer nada! Muito obrigado por passar a semana comigo, fubá! Vocês são loucos de especial mesmo! Eu adoro estar junto com vocês! Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem! Assistam dos dois! Muito obrigado por me assistir até aqui! E sorrir sempre, fubá do céu! Por mais que você tenha uma lobriga peluda na sua barriga! Mate ela! Coma as coisas e mata, fubá! Tchau! Até o próximo vídeo!